As vezes me pergunto se eu viverei sem ter você Se saberei te esquecer Faço um momento e eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mas que uma história pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe Quanto mais longe possa estar É tudo o que eu quero pensar Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Ouço sua voz e a alegria Dentro de mim faz moradia Virar tatuagem sob a pele Te levo sempre a meu olhar Não canso de te procurar Entre meus lábios sinto a falta de você E assim profundamente Pra que pensar que existe a Deus Não, não me deixe mais Nunca me deixe Já não preciso nem dizer O quanto eu me apaixonei Não, não me deixe mais Não, não me deixe mais Nunca me deixe mais Nunca me deixe Inesquecível é você Não, não me deixe Não, não me deixe mais 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 Se eu não tiver você Agora e sempre vai estar Preso em meus olhos Inesquecível em mim Inesquecível em mim